Me perdoe a ironia, mas só o senhor e a diretoria da ANS que não estava sabendo do assunto preventicênio no Brasil. O ministro Mandetta falou em abril do ano passado, a imprensa divulgou direto. Em abril, a Globo News fez uma matéria sobre a preventicênio. A deputada Jandira Feghali, do Rio de Janeiro, apresentou uma denúncia à ANS. Uma denúncia, ela não deu uma entrevista no jornal e alguém olhou o jornal e foi ver. Ela fez uma denúncia à ANS para que a ANS investigasse isso que ela denunciou desde março, que a gente agora reforçou, ela denunciou desde março. Era gente recebendo kit Covid em casa, era kit Covid e outros tratamentos dentro da preventicênio, era o termo de consentimento feito de forma irregular. A própria ANS recebeu...